Bom, aqui pessoal na caminhoneta do Ronan, ontem sexta-feira, hoje é sábado né, ontem sexta-feira era pra estar pronta a caminhoneta, o que que aconteceu? Bem de tardinha quando o Jonas botou o aditivo, fez olha aí, olha aí ó, tá só com 0,5 bar né, não, é 0,5 né, 0,5, tá, aqui ó, botei o boroscop pra ver onde é que tá, olha aí o vermelhinho aí, deixa eu secar aqui pra ver se vocês, se ele para de vazar, aí vamos ver se muda, ó lá ó, tá vendo lá, parando de correr lá, ó lá, tá parando, ó, tá, deu pra ver bem certinho, esse vermelho aqui é o aditivo que tá correndo por trás da bomba, então né pessoal, é uma bomba então né, é bomba d'água é uma bomba, mas assim ó pessoal, vamos pensar, eu fiquei enjoado que eu queria ter entregado a caminhoneta, era pra ficar dois dias a caminhoneta aqui só, pra fazer a manutenção, e foi aparecendo coisa, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, passava pro Ronan, ó Ronan, nós enxerguemos isso, o Ronan autorizava, faz, né, lá atrás estava vazando, freio, era pra trocar líquido de freio, o Ronan não, faz, vamos deixar tudo certo, ficou faltando coisa aqui ainda pra fazer, depois a gente vai conversar com o Ronan, que é os batente, ó aí ó, ficou tudo certinho, tá pessoal, tudo, tudo maravilha, né, do jeito que tem que ficar, e o Jonas, eu nem conversei com o Jonas ainda, porque quando eu cheguei em casa ontem, que eu tive que levar outra caminhoneta pra fazer geometria, enfim, lá também deu errado também, né, hoje é complicado, olha, ainda tá vermelho porque ficou empossado ali, atrás da bomba, mas aí, eu cheguei tarde e não conversei com o Jonas, mas há males que vêm pra bem, tá pessoal, sempre pense nisso, não deu certo, mas é pra uma justa causa, essa caminhoneta do Ronan, eu lembro que no, quando ela esteve aqui, a outra vez que a gente fez o serviço grande, depois a gente só trocou o óleo, né, só fez as, as manutenção mais ou menos, foi troca de óleo, e foi mais uma outra coisinha que eu corrigi, que eu não me lembro mais, tá, e, então foi feita a troca da correia dentada, e aqui, pela bomba d'água ter estourado, pessoal, ia acontecer uma tragédia nesse motor aqui de novo, tá pessoal, se vocês olhar aqui nos cantinhos, aqui ó, vou mostrar aqui ó, olha o que tem de, de borracha de correio aqui, e olha, olha como afluxou essa correia aí, por que que ela afluxou? Porque estourou a bomba d'água, tá pessoal, e puxou essa correia pro lado lá, ó, então não foi de agora, ela vazou, ela vazou agora porque a gente tá mexendo na parte do arrefecimento, se o Ronan não tivesse falado, na parte do arrefecimento, na esbotaditivo, que ele queria, né, que ele tinha arrebentado essa mangueira aqui já, ó, tá, e ele mesmo consertou lá por onde ele mora, né, ele mesmo fez o serviço, não sei, e aí, e aí ele, ele pediu pra nós trocar aquela mangueira ali e colocar o aditivo de volta, que ele tinha perdido o aditivo, olha só aí, tá, 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 segunda-feira tem que encomendar uma bomba d'água, e a gente fazer o serviço, tá pessoal, tá aqui, a parte do do arrefecimento, ó, tá vendo que saiu o vermelho, né, tá vendo que saiu já o avermelhado aqui, ó, é porque escorreu, tá, terminando de escorrer, então é isso aí, a males que vem pra bem, tá pessoal, então não adianta a gente querer, adianta a gente querer passar a carroça na frente dos bois, né, não adianta, os bois é que tem que puxar a carroça, fazer o que, tá pessoal, vamos ter que tirar a correia dentada, olha aí, ó, olha aí a tragédia aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem, consegue ver aqui, olha ali, ó, tá, ela tava esfregando na beira, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu botar uma luz aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o quebradinho ali, ó, começo da quebra da correia, olha lá, ó, tá vendo aí, tá, ah, mas é porque a correia, não, é porque ela tava raspando, pessoal, ela, ela foi pra dentro, olha aqui a polia, ó, olha lá a outra polia, olha, ela começou a esfregar na carcaça pro lado de dentro, começa a carcassear, ah, eu tinha a caminhoneta de um outro cliente aqui, que é do Dona Vans, só que ele não trouxe a caminhoneta aqui pra oficina, ele, ele disse que tinha um barulho estranho na caminhoneta, e, e precisava viajar com a caminhoneta, ele perguntou o que que ele fazia, eu disse, cara, revisa antes, vê o que que é, pelo menos o barulho, pra depois a gente, né, pra depois a gente, liberar se vai viajar ou não, mas isso tudo por telefone, né, e ele foi viajar, tá, pessoal, e aconteceu a mesma coisa que essa caminhoneta aqui, estourou a bomba d'água, e a correia começou a raspar, essa correia tá floxa, porque a bomba d'água deve ter feito assim, ó, tá, cedeu e afloxou a correia, só isso aí, beleza, só isso, né, meu Deus, vamos passar a notícia aí pro, pro Ronan, né, que na realidade é uma notícia boa, né, ruim, ia ser se ele tirasse a caminhoneta daqui, e estourasse isso aqui na viagem, já indo embora, e estourasse essa correia, meu Deus, tá, a gente vai ver quantos quilômetros essa correia, mas provavelmente o tensionador e, e a correia aí, vai ter que ser, trocado, né, tá aqui, ah, essa camerazinha aqui, ajuda um monte, né, porque, ah, pra te poder enxergar direitinho aí, seria uma boa, fazer o que, né, pessoal, não tenho o que dizer, né, pronta a caminhoneta, mas é isso aí, bom, aqui, pessoal, o Ronan já autorizou, né, expliquei a situação pra ele, é aquilo, né, antes, aqui na oficina, que no meio de um congestionamento, né, imagina, Deus do livro, aqui eu já botei pra escorrer o aditivo, né, já tinha colocado aditivo, tudo, mas a gente aproveita ele aqui, tá, certinho, bota na bacia limpa aqui, e tudo certo, tá, então, segunda-feira aí, a Rosa encomenda, que hoje não tem como encomendar, essa bomba d'água, é uma bomba d'água também, pessoal, que não tem aqui, na nossa região, tá, não tem, ah, eu não sei se o, hein, Rosa, a última que tu comprou, não foi o Leonardo, ali, que conseguiu, é, tem um rapaz aqui que encomenda, vem numa marca boa, então, a gente encomenda por ele ali, beleza, bom, aqui pessoal, na caminhoneta do Ronan, correia dentada sendo trocada, né, porque ela esfiapou, né, contra o, contra o, a carcaça aqui, fez aquela sujeira, pessoal, nesse caso aqui, nesse caso aqui, é um caso específico, ele andou só 6 mil quilômetros, com a caminhoneta e estourou a bomba d'água, então, o tensionador, aqui tá o, o tensionador, assim, que foi botado novo, tá, pessoal, o Jonas deve ter encostado aqui na gráfica, tá, e o tensionador, o esticador do tensionador também, foi colocado novo, tá, pessoal, quando a gente fez a manutenção atrás, a única coisa que não foi trocada, foi a bomba d'água, porque tava boa, né, isso aqui a gente vai começar a passar agora, pros clientes, né, que tá acontecendo, a bomba tá boa, e depois, estragando, pode fazer um dano, graúdo aqui, né, então, então é isso aí, pessoal, tem que, tem que, tem que trocar, e fazer a manutenção correta, o Jonas mostra a folga aqui pra nós, na bomba d'água, a velha, olha aí, olha a folga que deu na polia aí, olha pessoal, aí é ruim de ver, né, porque tem que ver atrás, acho, é, dá pra, aí, aí dá pra ver, deixa eu ver desse lado, aí, a folga que tá aí, tá pessoal, sim, é, essa folga aí fez a correia, fez a correia correr, pra dentro do motor, se fosse pra fora, meu Deus, aí a, a encrenca era maior, ela lá tá correndo pra dentro, azul, pra dentro também, né, pra dentro, né, pra fora, é, então a gente já vai ter que, já, ali a gente vai abrir o motor todo, né, quando vê, tá a bomba com um pouquinho de folga, já lá, então, a gente tá puxando, porque qualquer coisinha que sai fora, tu, é que nem a nossa lixa lá, Jonas, de aplainar, viu, qualquer toquezinho que tu não é na chave, a lixa faz assim lá, né, e a correia aqui faz a mesma coisa, não tá aí, então tá aí, o Jonas vai, vai colocar a bombadagem, tem um parafuso aqui, que ele tem um negócio de polca, e o de cima, isso, parafusar as correias, bom, aqui eu vou deixar o Jonas, puxa vida, Jonas, só pra gente, só pra gente, aqui tu aproveita, que tu tirou o reservatório, pra tirar o, a M-Prop, né, vamos dar uma olhadinha nela, por que que eu vou olhar a M-Prop, pro Ronan, porque o Jonas diz, quando desliga a caminhoneta, ela custa a desligar, tá, pessoal, isso é um sintoma de M-Prop suja, tá, então a gente vai fazer isso ali, o Jonas vai montar a correia aqui primeiro, tá, correia nova, tá, pessoal, aqui, correia zero bala, é uma daico, tá, a gente tá usando essas correias daico, a dele, que correia era a dele, tem ainda marca, pois é, que estranho, né, uma correia que andou só seis mil quilômetros, não tem mais, não tem mais a marca aqui, né, seis mil quilômetros, que eles falam pra cinquenta, quarenta e cinco, mas a minha já tá com, sei lá quantos quilômetros já, e é da Tacau a minha, a minha correia da Tacau, porque já, o cara recém tinha colocado, quando eu comprei, é Tacau, já dá pra ver que ele, correia do ponto, se não tiver outra da Tacau, dá pra comprar, olha aí, bem reforçado as correias da Tacau, aí ó, não tem mais, aí o cara compra isso aí, ó, a gente não sabe nem o procedimento, né, é, essa aqui veio da Suzukar, tá pessoal, e lá a Suzukar, eu tenho confiança deles, lá pelo menos tá vindo, ó, isso aqui já é uma coisa, que, tá estourada já, não foi por, por nada, né, foi só por, por ter mesmo estourado a bomba d'água, o rosa, tu tem a marca dessa correia do Ruanan, foi colocado, porque, não tem marcado onde é que tu comprou, né, isso não vai ter, né, marca da correia, vamos ver se a rosa tem aí, pra nós ver que ali já não marca mais, né, estranho, né, ter apagado, né, é estranho ter apagado ali, minha caminhoneta já faz quanto tempo ali que tá rodando, e tá lá ainda, tacar o bem, na segunda vez que ela veio, foi só correr o auxiliar, na segunda vez que a correia adentrada foi quando a gente fez o cabeçote dela, tá aí, já colocou a bomba no lugar, bomba de, a bomba d'água, agora é só a gente vai montar o resto aqui, depois a gente mostra pra vocês aí, a caminhoneta do Ruanan, a rosa procurou ali, pessoal, não achou nada de correia, a gente tá achando que o Ruanan trouxe essa correia, pra nós ter aplicado, tá, não tem um, se ela tivesse comprado, estaria ali, né, todo o orçamento, tudo, só tem as correias de fora que foi colocado, e algumas outras peças aí, beleza? Bom, aqui pessoal, na caminhoneta do Ruanan, tá, acabou de desligar agora o eletroventilador, pessoal, nós estávamos com um problema aqui, na caminhoneta do Ruanan, ele nem passou isso pra nós, mas a gente já, já resolveu, olha só a porcentagem aqui, na tabela aqui, perde em torno de 20 a 21, aqui tá trabalhando em 22 a 23, ficou top isso aqui, tá, isso aqui é sujeira, tá pessoal, é como se o esguicho do carro, só pra vocês tentarem entender, como se o esguicho do carro, tivesse entupido, e não tá passando direito, é funções diferentes, mas é só pra vocês entenderem, tá, e aí, isso ali fica, gravando falha, e um monte de coisa, aí que tá, a luz da injeção, da caminhoneta do Ruanan, ligado, o Ruanan, com certeza, vai assistir o vídeo, né, e vai ver isso aí, tá, o Jonas não me mostrou, o Jonas não tirou a foto dela limpa, né, a peça limpa, né, mas ele tirou suja, tá, então vai a foto aqui, tá pessoal, vou deixar a foto, foto aí, vira a foto aí pessoal, tá, aí vocês vão ver a sujeira ali, a foto tá no meu telefone aqui, eu vou passar aí pra vocês, então aqui agora, tudo bacana, fluxo de massa de ar, temperatura do ar, rotação do motor, top, pressão de combustível, que a gente briga com isso aí sempre, perfeito, ó pessoal, 290 a 298, tá, fica só oscilando aí, beleza, ó, deu uma mudadinha, ó, mas já voltou normal aí, isso aí é um, isso é normal acontecer, tá pessoal, então isso aí, é isso aí, aqui a gente tá com a luzinha da injeção ligada, ó pessoal, ó, memórias de avaria ligada, mas é o seguinte, deixa eu explicar isso aí pra vocês, porque as vezes as pessoas, algum mecânico ali, tá, com a luz da injeção apagada, essa luz ali é do freio de mão, tá pessoal, porque ela tá puxada aí o freio de mão, beleza, então nós estamos aqui, eu vou mostrar pra vocês, porque que fica lá ligado, tá, o sistema de, do pré-aquecimento dela, foi capado, ó pessoal, não tá original mais, tá com 2 relé aqui, ó, tá, é por isso que fica ligado ali, a avaria tá ligada, tá, que é o código aqui, que tava na, na ordem de serviço, é o 1404, tá, P1404, ou 380, deve ter gravado esses dois aí, né, Jantos, 380 tava gravado, tu tem a, pega lá pra mim, só pra mim, tá pessoal, aqui ó, erro geral no dispositivo, de aquecimento, tá, não, tinha o 380 aqui, não, aqui sim, ele grava as duas falhas, se for lá, depois vai tá lá, vai tá essa falha aqui também gravada, P0380, vela de aquecimento, circuito A, e 1404, aqui no meu scanner, diz literatura, mas a gente vem aqui no amansa burro, erro geral no dispositivo de aquecimento, tá faltando um módulo ali, tá pessoal, é por isso que grava erro geral, certo? Mas isso aí já tava assim, não é por isso que ela tá acendendo a luz da injeção, nessa parte aí, ela não acende a luz da injeção, nem vocês viram lá, só que vai manter o erro gravado, então, isso aí não tem muito o que nós fazer, beleza? Ó, o Jonas tá terminando aqui, ela já ligou o eletroventilador duas vezes, né Jonas? Duas vezes, custa pessoal a ligar esse eletroventilador, aí ó, 98, ó, o Jonas desligou lá, não, pode deixar, sem problema, nossa, agora tu desligou, na hora, né? Então tá aí pessoal, é isso aí, e nós, e nós, fomos resolvendo o problema aí de todo mundo, né? Pena, né pessoal, ter arrebentado a bomba d'água ali, né? Mas quer dizer, pena, ainda bem, né? Sorte do Ronan, né? Imagina, ele vai viajar com essa caminhoneta aí agora, e, imagina estragar isso na estrada, né? Pô, aí seria, pra acabar, né? E o dano, se arrebenta a correia dentada, pessoal, o dano é bem grande, beleza? Bom, aqui pessoal, na caminhoneta do Ronan, eu, terminei, levei lá pra fazer a geometria, ficou 100%, tá pessoal? 100% mesmo. Então tá aí, caminhoneta, pensa numa caminhoneta boa, tá pessoal? Pensa numa caminhoneta, que, que tá gostosa de andar, é essa do Ronan, é essa caminhoneta aí, show de bola, né? Ela deu esse sustinho aí da correia, né? Correia dentada, mas é isso aí, tá pessoal? Tem que revisar, né? Esse é o detalhe, vim pra oficina e revisar. Ela deu um sustinho, porque essa correia nós tinha trocado, bomba d'água tava boa, né? Mas eu vou começar a passar pros clientes aí, né? Quando for trocar a correia, né? Se a gente não tiver um histórico da bomba d'água, trocar a bomba d'água, né? Pra gente ter o histórico. Ah, foi beleza lá, me esqueci de tirar a foto aí pra nós botar, fazendo a geometria, mas tudo certo, agora ficou alinhadinha, certinho, ficou top mesmo. Beleza? Então a gente vai encerrando aí, vai encerrando aí, mais um vídeo aí, final de tarde, o Ronan já está a caminho vindo aí e eu tava mexendo uma nova ferramenta aí. Eu não vou falar pra vocês ainda que ela chegou hoje, a ferramenta. Uma ferramenta aí que era um sonho ter comprado, que a gente queria comprar, né? E aí estreiei aqui na caminhoneta do Ronan. Fui fazer lá quando eu cheguei. Um pouquinho antes de eu sair pra fazer a geometria, tinha chegado a ferramenta, né? A transportadora chegou com a ferramenta aqui e eu já estreiei aí na caminhoneta. Dá o teu palpite aí, que ferramenta é essa que eu experimentei no carro. Será que vocês acertam? Acho que sim, né? Tá? Em breve eu vou mostrar ela, de repente eu vou fazer até um vídeo aí, tá? Mostrando as ferramentas que a gente tem aqui, desse patamar ali, o que que deve se comprar, o que que não. Então, tô muito feliz, viu? Era um sonho aí que eu tinha de comprar essa ferramenta aí. Beleza, pessoal? Então, deixa aí no comentário aí, que ferramenta aí eu comprei e testei na caminhoneta do Ronan. A do Ronan que estreou essa ferramenta. Eu nem tô hábito ainda a mexer nela ali, mas... depois eu converso aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí. E que a batona ali se comporte aí nas viagens aí agora. Beleza? E que a batona? E que a batona? E que a batona ali? E que a batona? Um... Legenda por Sônia Ruberti